E aí, gente, o Mercadão Municipal de Cagazeiras aí, ó, pegando fogo, sacanagem, só o Deus sabe o que foi que rolou aí dentro, ó, Bia! Fica porque vai tomar proporção grande agora, esse seria criminoso, meu Deus do céu, fodeu agora, vou, véi, me filma aí que vai aparecer também, tira de ouro, que já mudou, gente, apareceu no fogo, já apareceu na chuva.